Olá, muito boa noite pra você. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro. Bem-vindos ao Bande Cidade. Boa noite pra você. Semana chuvosa na região, na tela. Imagens ao vivo de São José dos Campos, ali no bairro Santana, zona norte da cidade. Confira agora os destaques do Bande Cidade desta noite. Desinformação. Candidatos que disputam o segundo turno das eleições em Taubaté relatam ataques causados por fake news. Circulação de notícias falsas nas redes sociais é prejudicial ao processo democrático. Mulheres ganham mais espaço na política. Novo mapa das prefeituras da região mostra maior presença feminina no comando dos municípios. Decolando, o Batuba entra na rota das companhias aéreas e passa a receber voos domésticos durante a temporada de verão. E ainda já é Natal nos shoppings da região. São centros de compras, investem na decoração natalina e apostam em sorteios de prêmios para atrair o consumidor. O Bande Cidade já está no ar com as notícias mais importantes desta quarta-feira. E você pode nos acompanhar na TV e também nos canais digitais da TV Bande Vale. Amanhã, a TV Bande Vale realiza o debate do segundo turno com os candidatos que disputam a prefeitura de Taubaté. A partir de 10h30 da noite, Saldi, do MDB, e Lorene, do Cidadania, terão importante espaço na TV aberta para apresentar suas propostas. E também para se defender das fake news, um problema que complica ainda mais as campanhas durante as eleições. Por isso, o eleitor também precisa ficar atento para não cair nas armadilhas que cercam as redes sociais. Sempre checando as informações nos veículos tradicionais de imprensa. Com mais de 300 mil habitantes, a cidade de Taubaté vai para o segundo turno. Para esta nova etapa da campanha, os candidatos à prefeitura esperam mais propostas e menos fake news. A pessoa não pode acreditar só naquilo que está saindo na rede social. Não tem como fazer isso. Então você tem que buscar a informação no site do candidato, você tem que buscar a informação nos amigos mais próximos, que não estejam do outro lado, aqueles que não têm interesse nenhum no contexto, porque tem gente que está interessada e daí a informação vem dessa forma. Uma coisa são críticas políticas, críticas aos nossos trabalhos, às nossas ideias. E quanto a isso, a gente respeita e recebe. Outra coisa, e é bem diferente, é quando alguém vai lá e fala sobre a sua vida pessoal. Então é importante ressaltar para a população que não importa a vida pessoal. E pior ainda, quando usam de mentiras, de incitação à violência. Durante o primeiro turno, a candidata Lorene, do Cidadania, precisou registrar dois boletins de ocorrências. O motivo? Invasões na vida pessoal, calúnia e ameaças de violência. Até de caloteira estão me taxando, graças a Deus eu tenho o comprovante de pagamento. Mas é que são crimes que a gente precisa buscar as instituições para correção. Já o candidato Saude, do MDB, teve o nome associado à retirada de direitos dos servidores municipais e até uma suposta ligação com antigos políticos na cidade. Eu não espero uma campanha, um segundo turno tão suave ou tranquilo com relação aos fake news. Nos dois casos, as redes sociais foram os veículos para a propagação da fake news. Situações que, na opinião dos dois candidatos, ressaltam a importância do espaço que a TV Bandivale dedicou com exclusividade na região ao debate no primeiro turno. E que também vai ser reservado no segundo turno no programa, exibido ao vivo nesta quinta-feira, às 10h30 da noite. A televisão, ela traz a informação correta, porque ela busca, ela tem jornalistas que vão buscar a informação correta. Eu realmente espero que, nessa grande oportunidade do debate da Band, a gente possa ter confrontos sobre as propostas, sobre as ideias, sobre os nossos posicionamentos, sobre a cidade. E a responsabilidade sobre o que é produzido e veiculado na internet não é somente do eleitor. Os candidatos também devem ter este compromisso. Segundo o TSE, 75% dos eleitores têm acesso à internet. Por isso, é importante você saber o que pode e o que não pode numa campanha. Publicar informações do candidato, enviar mensagens às pessoas cadastradas e impulsionar o conteúdo pode. Agora, publicar informações em sites do governo e em empresas, mandar mensagens sem consentimento e espalhar fake news, aí não pode. A divulgação de notícias falsas pode ser determinante para a votação em algum candidato ou não. Então, à medida em que nós temos uma avalanche muito alta de notícias falsas, isso pode impedir que determinado candidato seja eleito ou que, caso seja do executivo, um candidato do executivo, chegue ao segundo turno. É bom deixar claro que a população precisa ser ativa nesse combate e pesquisar sobre as informações que recebem e, caso notem que estão diante de fake news, de notícias falsas de fato, que elas denunciem. E foi o que aconteceu no ano de 2020. Só reforçando então que o debate do segundo turno para a Prefeitura de Taubaté acontece nesta quinta-feira na tela da TV Band Vale, ao vivo, a partir das dez e meia da noite. O programa é uma parceria com o jornal O Vale e terá transmissão simultânea pelos canais digitais da TV Band Vale e também pelas rádios Band Vale FM 102,9 e 98,5 no Litoral Norte. Lagoinha reelegeu o prefeito mais novo das eleições deste ano. Com apenas 29 anos, Tiago Magno se prepara para assumir o seu segundo mandato à frente do município. O novo mapa político da região, desenhado a partir do resultado das urnas do último domingo, também ficou mais feminino, seis mulheres foram eleitas para chefiar o Executivo. A Ana Lúcia é uma das seis candidatas mulheres à Prefeitura que foram eleitas na região. No ano que vem, ela vai para o terceiro mandato em São Luís do Paraitinga, o segundo seguido. Nesta primeira semana pós votação, a chefe do Executivo já planeja como vai ser o foco de seu trabalho a partir de janeiro. A prioridade, tanto não só do município, mas Estado e Brasil, é a saúde pública. A gente tem que avançar, melhorar o atendimento público, procurar mais parceria com o governo do Estado através de exames, através de especialistas. Hoje, São Luís tem uma saúde básica, a gente depende totalmente do governo do Estado. Então, melhorar essa parceria com o governo do Estado. A prefeita reeleita é exemplo de que a participação feminina na política, aos poucos, vem crescendo. Nestas eleições, o número de prefeitas mulheres eleitas no Vale do Paraíba aumentou de cinco em 2016 para seis. Em Taubaté, única cidade que terá segundo turno na região, uma mulher ainda segue na disputa. Outro exemplo é a Câmara aqui de São Luís, que nunca teve mulheres no Legislativo e, a partir do ano que vem, três das nove vagas serão ocupadas por vereadoras. Mas outras cidades aqui da região não apresentaram essa mesma evolução. As maiores cidades do Vale do Paraíba registraram queda no número de mulheres eleitas nas Câmaras. No Legislativo de São José dos Campos, hoje são cinco vereadoras e, nos próximos quatro anos, serão apenas três. Já as Câmaras de Taubaté e Jacareí, que em 2016 elegeram quatro mulheres, a partir do ano que vem terão uma parlamentar a menos fiscalizando o Executivo. Para a prefeita de São Luís, ainda é preciso mais igualdade na política. Para o próprio eleitor ter essa confiança na mulher, de ver que a mulher consegue administrar, ela consegue cuidar da casa dela, consegue trabalhar. E a união das mulheres também. Eu trabalhei muito nisso durante a minha campanha, falando da importância da mulher na política. Reeleito em Lagoinha, Tiago Magno também é exemplo de renovação na política. Aos 29 anos, ele é o prefeito mais novo na região. Começou na vida pública em 2012, como vereador, quando tinha apenas 21 anos. A participação do jovem na política é extremamente importante. Mostra um novo olhar que a política aqui na nossa região, a política brasileira está enfrentando. E os desafios que nós, mais jovens, estamos tendo na gestão pública, ela está sendo de forma mais simplificada. A gente busca soluções para os problemas de forma mais simples e buscando parcerias. A gente é aberto a ouvir, é aberto a diálogo, é aberto a buscas de novas oportunidades e novas soluções para os problemas. Neste segundo mandato, no comando do Executivo, o prefeito pretende dar prioridade para a área da saúde, aumentando atendimento médico de especialidades para os moradores e em melhorias na infraestrutura. Além disso, espera motivar os jovens. A juventude tem um papel muito importante na sociedade, que é de cobrança, acompanhar os serviços públicos, acompanhar a gestão pública e cobrar dos gestores atuais mais dinamismo, mais responsabilidade e abrir realmente as portas para um diálogo que é importante entre gestor público e sociedade civil. Um homem de 45 anos foi preso ontem em Pindamonhangaba, acusado de estupro. Segundo a polícia militar, o suspeito havia invadido um imóvel no distrito de Moreira César e atacado uma mulher de 39 anos que trabalhava como vigia no local. Após ser estuprada, a vítima ainda foi mantida em cárcere privado por seis horas. O suspeito fugiu do local, mas foi localizado horas depois pela PM. Ele já possui passagens por homicídios, roubo e receptação. O homem também confessou a denúncia de violência sexual. E em São José dos Campos, um idoso de 73 anos morreu na noite de ontem, após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo no bairro Pousada do Vale, na zona leste da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de embriaguez e foi atingida logo depois de descer do coletivo pela porta da frente. Por nota, a Expresso Maringá informou que assim que percebeu o ocorrido, o motorista parou o veículo e chamou o socorro, mas a vítima morreu no local. Ainda, segundo a nota, a empresa lamenta o incidente, colabora com as autoridades na investigação e mantém contato com a família para prestar toda a assistência necessária. O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. E agora nós vamos ao vivo, direto para o estúdio da Rádio Band Vale FM, com Beto Gomes, que atualiza para a gente as condições das estradas neste início de noite aqui na nossa região. Olá, Beto. Muito boa noite para você. Bom, vamos começar aí pela presidente Dutra, principal corredor do país que liga São Paulo a Rio de Janeiro. Boa noite, Rosimara. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. A Dutra que vem tendo aquele trânsito bem mais carregado, mas o motivo dessa vez é mesmo a chuva que cai forte. A tarde toda de hoje o motorista teve lá pontos com chuva torrencial, bastante água na pista, visibilidade prejudicada pela chuva que cai, prejudicada pelo spray que sobe quando passam aqueles veículos mais pesados e algumas pequenas ocorrências que vão deixando o trânsito ainda um pouco mais complicado. Como agora temos um acidente ali no quilômetro 71, sentido Rio de Janeiro, trecho ali de Aparecida, a motorista perdeu o controle, colidiu com a mureta, tem pelo menos um quilômetro de lentidão ainda. Então cuidado do 71 até o 70 ali na região de Aparecida da Dutra, sentido Rio, há essa dificuldade. Nos demais pontos, apenas aquele trânsito carregado comum ao horário e por causa da chuva, muitas pessoas que iriam com outros transportes saem com seus carros, isso aumenta o número de carros na rodovia. Mas não há grandes complicações, não. Velocidade reduzida e cuidado redobrado nas principais rodovias tem sido a receita para uma boa viagem. Voltamos com vocês. Valeu, Beto, pelas informações. Obrigado. Só que está pegando estrada, né? Depois do intervalo, o litoral norte passa a contar com voos comerciais durante a próxima temporada de verão. Na tela agora imagens ao vivo de Taubaté, faz 22 graus na cidade nesse momento. A chuva parece que deu um pouquinho de trégua. Voltamos em instantes. Agora, às 7h03.